Música Bruno Santana, André Carlini e André Youssef, juntos eles formam o Tritano Blues, um trio paulistano que já fez mais de 500 apresentações desde 2007. Hoje, vem o Caixa de Som para apresentar canções do novo disco, Morri Tudo Bom. Então se liga que começou o Caixa de Som. Música Não vá me dizer agora que não dá mais Eu já me curei da memória E pendurei mil castiçais pra iluminar Teu candelabro italiano No meio de tudo jaz Eu ontem plantei novas flores Que vão desabrochar a paz E vem pra lá de tudo Logo por cima do muro Eu vejo sinais Do tempo bom adiante O sol queimando distante Eu ouço sussurros do vento que traz O cheiro bom da noite Antes ou durante Afaste a estante Pra dançar Se estiver bom Borre o batom Pra completar Música 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 Oi, eu sou Wesley Mesquita E está no ar o Caixa de Som Hoje eu converso com o Tritono Blues Formada por Bruno Santana André Carline E André Youssef Muito bem-vindos Hoje vocês estão em um trio aqui A gente estava comentando Mas às vezes é um quarteto também, né? Isso Tem o Edu Malta Que é o baixista Que entrou esse ano na banda Pra dar um reforço No lançamento do CD Morrito do Bom Que hoje ele não pôde vir Mas a gente se apresenta tanto com o trio Como com o quarteto Me explica como funcionam esses instrumentos Que vocês fugiram da formação clássica Que é piano baixo e bateria E está aqui com carrons, gaita e um teclado É, foi ao acaso, né? Foi ao acaso A gente veio de uma banda maior Uma banda que tinha seis integrantes E essa banda acabou E o Carline e o Youssef já tocavam Faziam vários duos de piano e gaita instrumental Falei, por que eu não vou chamar o Carline? Ele falou, vamos chamar o Bruno Pra fazer essa parte da banda E foi assim E eu nem fazia o carron na época Eu só fazia esse cachixizinho O chequezinho, né? É que não é só carron, né? Tem uma percussão toda É, então Aí eu fui desenvolvendo isso daí Eu vi o pessoal Eu conheci o instrumento O carron na noite que o pessoal usa Por curiosidade, assim Por curiosidade, exatamente Aí comprei um E a gente até gravou Eu comprei o carron pra gravar o Grooving O primeiro CD da banda E foi esse aqui Tá até hoje comigo esse aqui Esse aqui Ele tinha as duas O carron, ele tem as duas sonoridades Ele, o boom, o grave e a caixa, né? O dia de fechado a gente acha que a bateria é fácil E aí esse aqui Acabou virando Como eu tinha um bumbo bem legal Acabou virando um bumbo só E tudo foi acontecendo naturalmente Porque eu sou grande, né? Então tocar num carron E pra cantar é complicado Porque você tem que estar com o diafragma Na postura correta Você cantar tocando carron não dá Então eu falei Vou comprar mais um e Por acaso isso ajuda na hora dos ensaios Das passagens de som Os movimentos pra gravar? Não, então Uma coisa importante é o seguinte É difícil você ter uma banda sem guitarra e baixo, né? Então o que a gente fez? Ele faz tanto a parte harmônica Quanto a parte de baixo aqui na mão esquerda E eu com a gaita eu procuro Não só fazer solos, assim Eu procuro fazer a parte de metais, cordas E também a parte de temas, assim Meio guitarra Tanto que eu falo que eu toco Meio gaitarra Então por isso que a gente Cada um faz dupla função Mesmo o Caroline que toca Teoricamente um instrumento Ele faz essa Às vezes Do naipe de metais Ele faz o solo como se fosse uma guitarra Faz as coisas de gaita E ele também canta e faz percussão Ele também dá uma força na percussão E qual que é a formação musical de vocês? Eu fiz o LM, Canto Popular E vocês? O meu pai era músico Meu avô era músico Meu bisavô era músico Aí vocês falaram Vai ser músico Vai, vai, moleque Aí eu fui, né? E eu fiz a Fundação das Artes também Em São Caetano Ministro a Coordenação lá na EMT E eu fiz várias aulas particulares também Com saxofonista Pianista Várias, né? E eu estudei muito sozinho também Eu desde os oito anos Aulas particulares Conservatórios Primeiro com órgão Depois piano Tá certo Eu vou pedir então Para vocês cantarem mais uma Para mostrar para o pessoal de casa O estudo que a gente está conversando Que é Serra do Mar O homem sabe bem o dia É não ter hora para acordar Com humor natural De quem não tem chatice pra preocupar O dia está claro A vida é curta Vamos aproveitar Pegar o carro Cair na estrada Rumo à Serra do Mar Esquece o congestionamento Esquece o chefe Por um tempo Pega o carro E vai Deixe-se de lado Agora vamos desconectar Pisa na areia Entra na água Macia do mar Descarregar o estresse Desligar o celular Pedir água de coco E um mojito do pão Pra relaxar O trânsito flui Ouvindo o tritono Pra viajar É Pegar onda Ajuda a vida Familiar Descarregar o estresse Desligar o celular Pedir água de coco E um mojito do pão Pra relaxar Esquece o congestionamento Esquece o chefe Por um tempo Pega o carro E vai Yeah Deixe-se de lado Agora vamos desconectar Pisa na areia Entra na água Macia do mar Descarregar o estresse Desligar o celular Pedir água de coco E um mojito do pão Pra relaxar Serra do mar Serra do mar Praia e serra do mar Serra do mar Praia e serra do mar Serra do mar Serra do mar Praia e serra do mar Olha só, muito bom, Serra do Mar. Quem escreveu Serra do Mar? Eu e o Youssef. Você e o Youssef? Eu me senti, deixo você na serra sem querer subir. É. Esse é o intuito do CD mesmo, né? Morrito do Bom. O intuito desse CD, quase todas as músicas falam disso mesmo, de você relaxar, tanto que o nome Morrito do Bom, tomar um Morrito e ficar tranquilo, relaxar. E tem o conceito do... É, vou aproveitar para mostrar aqui, que esse é o segundo trabalho de vocês, né? É, o segundo. Está vendo o On-Off no CD? Você pega o canudinho e você fala, opa, vou trabalhar. A gente vive hoje... Ou você estressado, né? A gente vive hoje o plugado e desplugado. On-Off. Então a música fala disso também. E o desconectar, tudo. Por isso que o CD inteiro é isso, o alto astral. Alto astral. Alto astral, altíssimo astral. É, cheguei à conclusão de que é impossível ouvir ficar parado. O velho mexe, o homem do neve. Ah, legal, legal. Isso é ótimo. É isso aí, é isso aí. Que bom. E onde que foi gravado o Morrito? Esse foi no BRC Estúdio do Bruno Cardoso, parceirão que deu uma força. É um pianista fera que tem um estúdio, um home studio espetacular, com o engenheiro de áudio Luiz Paulo Serafim, que é um engenheiro premiado, é um engenheiro das estrelas aí, né? O César Marco Mariano. Exatamente. Tivemos a sorte de pegar ele no momento que ele podia nos atender, que ele é muito requisitado. A gente esperou um tempão na fila para conseguir. É, a gente estava vendo, várias estrelas, né? É. Grandes nomes, Djavan, Daniela Mercury, o César Marco Mariano também. E agora ele remasterizou, né? Todo o... Você está com a blusa aí da Elis, né? Ele remasterizou toda a obra dela também. Vou ter que recomprar tudo. É. Essa é a ideia, né? É, muito legal. Tá certo. Tem alguma faixa favorita de vocês aqui do disco? Puxa, eu sou suspeito. Eu não tenho, eu não tenho. A minha é essa daí que a gente acabou de tocar, minha favorita. Eu sou suspeito, eu gosto de todas. Eu acho que tem uma música importante que mostra um pouco da gente, assim, porque a gente toca muito em bar, né? A gente faz evento corporativo, bastante coisa. Mas teve uma música que ela foi criada num bar mesmo, assim, meio... Assim mesmo, sabe? Tranquilo, relaxado. O que aconteceu? E foi onde foi meio que criada a concepção, né? Então, uma música chamada Musa do Bar. É, qual que é? Musa do Bar. Então, depois do break, eu vou pedir para vocês cantarem essa. Ok. O caixa de som vai para o rápido intervalo e na volta tem mais Tritono Blues. Não sai daí. Nós somos o Tritono Blues. E você está assistindo ao caixa de som. Curtam. É isso aí. É isso aí. De volta aí no caixa de som de hoje, a banda Tritono Blues. Meninos, rapaz, a gente entrevistou um aluno aqui da faculdade que é... Ele é aluno de rádio e TV e ele tem uma paixão que é o piano. Então, ele faz aula desde pequeno. Vamos conferir um pouco do VT. Legal. Legal. O aluno de rádio e TV, Demian Dimitrov, tem um hobby um tanto quanto especial. Ele toca piano. Já se apresentou aqui na São Judas em alguns eventos e também na Virada Cultural 2013. Jemim, você toca piano há quanto tempo? Ah, eu toco há mais ou menos uns nove anos. E você fez aula de piano? Eu comecei fazendo aula por uns dois anos com uma professora. Aí depois eu parei e voltei depois aos 15 anos num conservatório. O que você gosta de ouvir no dia a dia? Geralmente eu uso a Rádio Cultura e Radiohead. E o que você costuma tocar no piano? Eu toco mais música erudita, Chopin, Beethoven, Vila Lobos, Ernesto Nazaré. Você é aluno de rádio e TV, não é? Por que rádio e TV e não música? Porque eu não me esforço muito no piano, não estudei muito. E, além do mais, meu pai é artista, minha mãe é fotógrafa. E eu resolvi entrar meio que no meio que mescla tudo assim. Você pode dar uma falinha pra gente? Posso, posso, com prazer. Olha lá, e o Demian tava tocando o Odeon. Vocês já fizeram alguma versão de Odeon? Não, não, Odeon não. Isso tem algum recado pro Demian ou pro algum aluno aqui da faculdade que tem vontade de fazer música? Olha, eu achei a parte técnica dele muito boa, né? A única dica, assim, é ele colocar quanto mais a parte emocional dele, assim, né? A expressão dele, né? É muito importante. Não importa se é robista ou se é profissional, né? A música é a expressão da alma, do sentimento. Então, quanto mais sentimento ele colocar, é mais legal. A música é a arte de você demonstrar o seu sentimento, né? Então, ele pode tocar, por exemplo... Ou ele pode... E assim vai interpretar, né? Não ficar frio, né? Tem diversas maneiras de interpretar o mesmo tema. Mas ele tá de parabéns. Muito bom, gostei. Eu tenho uma... É uma crítica, não é só uma ajuda. E eu tenho uma dica, um conselho pra ele não abandonar também a faculdade, seguir as duas coisas e quando ele... Um pouco mais pra frente vai ser melhor pra ele visualizar o que ele vai querer fazer e tal. Exatamente. Bacana. Não faça como eu. Bom, eu queria falar agora o porquê do nome Tritono. Tritono Blues. É, Tritono Blues. Não, mas... É. Virei íntimo, né? Do nome. Por que do nome Tritono? Então, a história é curiosa. Tritono é o intervalo entre duas notas, né? Então, quando a gente toca uma nota e uma quarta aumentada, que é uma outra nota, né? Por exemplo, dói, faço o tenido. Ela dá um choque, né? E tem uma história bacana, né? Que antigamente, na Idade Média e tal, era considerada blasfêmia até, porque é uma nota que ela gera uma tensão, né? E o bacana... A Inquisição perseguia, né? Exatamente, a Inquisição ia atrás, era ruim. Só que isso passou, graças a Deus, e ela se tornou a base de toda música popular, assim, de uma forma geral, né? Então, inclusive, ela é a Blue Note, né? A Blue Note é uma quarta aumentada. É muito bem pensado, muito bem pensado. Bom, e vocês têm projetos paralelos, cada um tem projetos paralelos, né? Sim. O que vocês fazem? Eu tenho uma banda de rock, né? Que é o Bruno Santana Band. E tenho o Kings de La Noite, que também é rock, mas com uma roupagem de big band, assim, como uma banda de referência, ele é a Brian Setzer Orchestra, né? Que tem seis metais, baixo acústico, bateria, guitarra. E essa banda chegou até a fazer o Saturday Night Live, naquela versão brasileira. Foi super breve, foi breve, mas foi interessante fazer, foi bem legal de fazer. E todos têm trabalho. Pode falar. Eu tenho o Trítono, que eu toco bastante. Eu tenho o Trítono, que eu toco bastante. Eu tenho o Trítono Blues, que eu toco bastante. Não, é brincadeira. Eu tenho uma outra banda também de funk groove, assim. É que é difícil falar funk, todo mundo já pensa em funk carioca, né? Não, Soul, James Brown. E que a gente coloca bastante Bossa Nova, Jazz, com uma roupagem mais dançante, assim. E tem o que no repertório, mais ou menos? Ah, Jazz, Bossa Nova, tudo. A gente toca tudo. É bem variado, assim. Depende de de onde a gente for tocar, a gente faz a versão ali na hora. Bacana. E eu toco com o Nasi, que é do Ira. Sim. E depois que o Ira acabou, uns cinco, seis anos atrás, aí tá com a carreira solo, eu faço parte da banda do Nasi. Olha só, não é pouca coisa, não. Então, muito obrigado por acharem espaço nessa agenda, né? Pra vir aqui ao caixa de som. Foi um prazer. Vou pedir pra vocês tocarem mais uma que também tá no disco, que era aquela que a gente comentou no primeiro bloco, ó, a Musa do Bar. Bora, bora. Musa do Bar. Quando vem essa mulher Que mexe comigo e faz um bem, ela vai passando, gingando linda, e riso de menina, alma de mulher. Ela não vem aqui pra conversar, ela quer alguém para conhecer. Joga duro, joga duro, joga, Musa do Bar, de inocente e é, de enlouquecer. Vai! Vai! Vai, tritono! Toca forte, que eu quero ver. Vá, com alma, que a alegria espalhe e põe ela pra mexer. Ela dança, balança, 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 eu quero ver. Ela dança, balança, 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 balança. Muito bom, obrigado. Vocês participaram de vários programas de TV, fizeram a abertura do Jô Soares, tiveram participação no Mais Você, e também no Irritando o Fernanda Yeong, na GNT. Isso. Tem algum que vocês têm alguma história engraçada, que vocês gostaram mais de fazer? Ah, uma história engraçada eu acho que não tem, mas de gostar, realmente o Jô é especial. Todos os sonhos são muito legais, né? Fazer um programa de TV, você está mostrando a fase, você está registrando uma fase da banda muito importante. Então, para mim, é a mesma coisa, né? Eu não diferencio. Mas o Jô é especial, né? Não tem jeito. O retorno que o Jô dá é uma coisa absurda. E o Fernando Young foi espetacular encontrar com a Ossione, a Marrom, que, meu, é... Ela foi entrevistada com o Fernando. Meu, ela é um vocal, assim, espetacular. E extremamente humilde também, né? Nossa, super gente filha, super humilde. E aquele vozeirão que ela abre a boca cantando, parece que saiu uma avenida inteira, assim, de lá de dentro da mulher. Tá certo. Bom, Bruno, eu vi uma entrevista sua comentando sobre o mercado musical do blues paulistano. Você acha que tem espaço, falta espaço? Como que está isso? Eu acho que está melhorando, assim, está promissor. Porque você vê a quantidade de casas, de casas novas com música ao vivo, essas propostas de pubs, né? Que já, quando o cara vai abrir um pub, já associa a música ao vivo. Ela já pensa num canto. Então, começando a fazer casas pensando na banda. Antigamente, não. O cara tinha um restaurante que começava a bombar e tinha um cantinho embaixo da escada que botava a banda lá. Não, agora as novas casas estão se modernizando. As casas antigas estão se modernizando e as novas já têm esse pensamento. Já pensam num palco com a banda, com o respeito que o artista merece. E um monte abrindo, né? Algumas até com camarim, um espaço próprio para a banda. Qual que é o site de contato de vocês, para quem quiser? www.tritonoblues.com.br Tem o Facebook também, Tritonoblues. E a gente tem o site, tem facebook.com.br www.tritonoblues, que é o canal direto. Tem também um canal no YouTube. E para quem quiser ouvir o disco, tem o SoundCloud, né? SoundCloud. Tudo está no site, no www.tritonoblues.com.br. Está tudo organizadíssimo, inclusive pela Rebobina, que é uma empresa de uma ex-aluna aqui da São Judas, que está cuidando super bem do Triton. Você pode comprovar quando você entrar lá no site. Ah, perfeito. Isso. Vou agradecer a participação de vocês aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço, imagina que é isso. Eu vou pedir para vocês encerrarem com uma homenagem ao Winehouse, né? Opa! Nossa! Só se for agora. Está certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. O Caixa de Som vai ficando por aqui, mas você confere mais um musical com o Tritonoblues, Rebobina. Obrigado você aí de casa e não deixe de acessar o nosso Facebook para saber tudo o que acontece aqui no Caixa de Som. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Música